Fala aí rapaziada do nosso canal do São Paulo trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí debatendo a goleada do Tricolor Paulista sobre o Santos 4 a 1 no Morumbi Morumbi lotada torcida fez uma grande festa e vamos aí as notícias as informações do Tricolor no dia de hoje dia 17 de julho segunda-feira São Paulo venceu por 4 a 1 os gols do Tricolor Paulista marcados pelo Caleri, Caleri marcou 2, o David marcou 1 e o Alexandre Pato também deixou dele pegou lá a cabeça lá do mascote do Tricolor colocou na cabeça foi lá beijou o escudo então grande vitória aí do São Paulo subindo na tabela antes de soltar mais um vídeo aí quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal do São Paulo então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta e olha é difícil é difícil substituir o Rogério no São Paulo porque o Rogério é gigante é difícil ser técnico de São Paulo no momento porque o São Paulo é gigante também e acostumado a vencer e que descolou da realidade de títulos e o Dorival vai lá vai fazer o trabalho dele dia a dia quietinho sem grandes coisas me chama muita atenção como o departamento médico é dá respostas de forma lenta e como ainda assim ele consegue trocar é eu até pedi para separar até brincou falando que precisava benzer os jogadores né porque realmente e ainda assim o time tá vencendo e passou por uma disputa com Palmeiras agora em Copa do Brasil poderia até assim foi superior nos dois os dois jogos e a gente tá falando do Palmeiras eu pedi até para separar uma tela para mostrar como o Dorival mudou de um de um jogo para o outro é do jogo do Palmeiras né do recente né do jogo de ontem mexidas importantes lá no jogo contra o Palmeiras na lateral esquerda Caio Wellington contra o Santos o Gabi Neves saiu o Mendes que já tinha entrado o Rato e o Juan e o Rato foi muito importante no jogo contra o Palmeiras muito o Nestor tem jogado com muita frequência o Michel Araújo que já ia sair fazendo um golaço no meu campo é gente quatro jogadores é quase meio time e o time não sente time mantém um jeito de jogar uma estrutura básica clássico para clássico né exatamente viu joga em casa pressão o meu rumbi lotado não tá tudo sob controle é eu acho que a gente merece observar com muito bons olhos e o que o Dorival tem feito pois é a torcida tá muito feliz com o Dorival Júnior como não poderia deixar de ser ontem tivemos recorde de público lá no Morumbi nessa temporada mais 58 mil torcedores eles estão assim enlouquecidos com Dorival mas Mari é o Dorival ele faz esse trabalho e ele falou uma coisa o Caleri deu uma entrevista essa semana eu achei muito interessante aqui para a gente no Sport Center ele falando sobre como o Dorival chega no São Paulo dizendo vocês vão ser campeões a gente vai encontrar um título aqui e a gente tem um time para ser campeão e o Caleri falava que entre eles ele falava mas como sim esse cara chega aqui ele acha mesmo que a gente tem condição de ser campeão porque nem os próprios jogadores conseguiam acreditar naquele momento nisso algo que mudou completamente com a chegada do Dorival a gente consegue ver mudanças em campo o Mário Marra já conseguiu pontuar muito bem algumas coisas que a gente vê de diferença mas consegue colocar isso na cabeça dos jogadores também vocês podem ser campeões eles podem ser Mari sim sim acho que sim acho que tem tem algumas realidades ali competições que que permitem né esse momento do São Paulo e assim é um time um elenco um grupo é que bem diferente da temporada passada para essa mas com jogadores que viveram isso na temporada passada e demonstraram como sentiram perder uma possibilidade de título que foi aquela final de sul-americana por inibidente Del Valle numa partida em que as coisas não aconteceram para o São Paulo e o pós foi muito cruel porque o time realmente sentiu o emocional de estar muito perto de algo e acho que toda a atmosfera estava muito favorável né ao São Paulo ali aquele treino aberto enfim o contato com o torcedor e o pós foi realmente de um time que sentiu a bala emocional por ter perdido uma final de campeonato então acho que é resgatar isso porque assim o São Paulo ele conseguia competir ele conseguia disputar mas a partir do momento que as coisas não funcionavam não eram as chances não eram convertidas em gols São Paulo sempre rondou muito né a área adversária dava para ver o incômodo dos jogadores e aí também uma uma marcha lenta em determinado momento porque né o gol não saía então acho que recuperar isso é muito importante porque o potencial o Dorival tem né também para para potencializar os jogadores e só pra gente falar do Falcão também essa entrevista que eu fiquei um pouco preocupada do Falcão quando ele disse que o rebaixamento é algo que ele não não vê e não enxerga nem fala e e olha não tá longe não tá longe de zona de rebaixamento esse Santos ele não consegue apresentar um bom futebol então para ele começar a entrar nessa onda de perder e perder pontos e começar a cair na tabela de classificação é voar e volta já é eu respeito muito a biografia do Falcão tudo assim eu só fico não sei se ele tá usando ali uma forma de escapar disso para não abalar ainda mais emocionalmente né os jogadores que estão defendendo a camisa do Santos mas vou ser sincero assim como desempenho o Santos tá jogando no nível de rebaixamento sim é eu acho até que tem outros times também até na parte mais alta que estão jogando mal por exemplo hoje tem jogo do Atlético contra o Goiás o Atlético tá jogando muito mal mas tem mais de onde tirar quando você vê o Santos jogando você precisa mesmo contratar precisa melhorar precisa porque ontem foi completamente envolvido completamente o jogo o jogo o jogo acabou aos 90 mas o jogo acabou depois dos primeiros 45 estava na cara que o São Paulo ia ganhar o jogo mesmo que o Santos não tinha muito o que fazer seguindo o Sport Center vamos falar de Atlético Paranaense e Bahia o Atlético venceu o Bahia 2 a 0 e a gente mostra para vocês então tá aí pessoal foi mais um debate aí falando da goleada do São Paulo 4 a 1 em cima do Santos São Paulo embalado aí subindo na tabela é ótima vitória aí para dar ainda mais moral o time do Dorival Júnior Dorival Júnior montou um time aí o time tá voando embalado aí e vencendo vários jogos seguidos gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo